Música Boa tarde Youtube, aqui quem fala você trouxe a vocês mais um vídeo de Hearthstone Não, não é um desastre arenístico, é na verdade um jogo mesmo Eu vou pegar um deck, alguns decks interessantes que eu jogo e vamos ficar jogando Porque o jogo lançou, quem diria, o jogo saiu do beta e bora ranked porque eu sou um masculo Vou pegar Warlock por causa dos meus Murlocs, todos fofinhos, fazendo E bem, o Hearthstone lançou, quem diria Agora você vai poder jogar Hearthstone sem estar no Open Beta, essas coisas Isso, por exemplo, para você tentar conseguir o Mecha Torque com o dourado, mas é, tudo bem É um early game decente, eu acho que eu vou jogar Sucubus porque eu não gosto tanto dela Assim, no early, em um early game muito imediato, mas, ah, eu tenho faminto Agora é só torcer para que ele não comece com a porra da Cleric Que é uma filha da mãe, vou ser honesto Vamos começar com o Imp O Imp tá 3 de dano no seu Hero, mas ele é 3, 2 por 1 Você economiza 1 de mana, acho que é Shadow World Death? Não, Pain Deve ser Shadow World Pain para tentar me queimar até o early game Mas eu não ligo porque eu vou bater nele muito Ou nada, ele pode também fazer nada Então vamos invocar o... Né Vamos começar a bater sério nele Porque... Priests não tem um bom early game Geralmente eles tem um late game muito forte, mas eles tem um péssimo early game Próximo turno eu vou invocar o meu War Leader Vou abofar esses caras para 4x2 e dá... Ai... 10 de dano Deixar ele com 15, daí eu vou me curar com o Lightseer A não ser que ele invoque o pior Taunt do jogo! Hehehe, tá É... Melhor opção é eu fazer isso Aham Bate aqui, bate aqui E... Acho que eu já fiz um vídeo de Murloc Mas... Ele tem vantagem em cartas, mas eu tenho vantagem em campo Ele pode usar Shadow World Death No Pain, no meu War Leader Isso permite que vários dos meus minions percam a força Tem o Shadow Boat Tem o Shadow Boat Monocoil Então, eu vou usar o Shadow Boat O Shadow Boat É... Não vou usar Morocói Porque talvez ele tenha alguma carta mais forte na mão Se ele tiver o Holy Light... Mesmo assim eu consigo ganhar por causa do meu Seer É... É... Holy Nova O ruim é que eu só perdi... Nessa troca eu só perdi um monstro E eu venci, olha que joia Evolui de Rank Pra... Ao invés da Galinha Eu acho que evolui pra... Prince of Warlock Chamam a Warlock É... É... Vamos com o meu Malfurion Tempest Fúria Eu não conheço nada da Lorde... Uau, mas... Tudo bem Então... Outra coisa que tá me interessando... No... Na... Blizzard É que eles vão lançar um outro jogo Esse é um... Deixa eu lembrar qual o nome do jogo É Heroes of the Storm Ó... Nossa... Ai que fofo Ai que cara fofo Vou ter que descartar uma carta Eu vou manter o Kane Bloodhoof Porque o cara é foda Ele é um 4x5 por 6 O que não vale tanto A pena assim Mas... Tecnicamente ele é um 8x10 Porque ele... Quando ele morre Ele pode invocar um ble... Bem Bloodhoof Que é o irmãozinho dele Nesses casos O Hunter geralmente utiliza muita magia Então eu vou invocar o... Fairy Dragon Fairy Dragon é uma excelente carta no early game Ele é imune a qualquer outra carta Invocação Deixa eu ver... Se eu invocar um, dois, três Eu uso o Claw E o Wrath Ou só o Wrath Mas eu quero sacar uma carta nesse ponto Então... É... Talvez o Claw e o Wrath seja melhor Ou ele pode invocar o Storming Buzzard E eu poder usar o Wrath e sacar uma carta de graça Há tantas possibilidades Mas tudo depende do que ele invocar aqui Eu posso também usar Claw Se for um 3x2 Perder um de dano Só que... Né? Ou ele pode fazer Starry Shot E mais nada no turno Então o que eu vou fazer Eu acho que eu vou... Só... Pegar uma armadura aqui Bater nele por 4 E... Né? Deixa quieto Essa aqui é a Soul of the Forest Que dá a Death Rattle Que invoca dois... Um... Dois, dois Trent E... Ao invés do... Do monstro Que ele morreu E é uma excelente carta Eu gosto muito dela Porque... Ela dá valor A outros... A outros minions Por exemplo Esse... Fairy Dragon Vira um 5x4 Ao invés de um 3x2 A Robicow Acabou de me silenciar Agora eu sou alvo de... Dano Mas eu vou poder usar o Wrath Pra matar o... A Coruja Bem rapidinho Hum... Mas tudo isso vai depender Do que ele vai invocar agora Eu quero invocar o... O Bloodlust Neste jogo Porque ele é foda pra caramba Mesmo não tendo muito dano Ele... Não... Ele é bem interessante Eu gosto muito dele Deixa eu ver Onde o dano está com uma carta Bom E o Starfire É Burst Deixa eu... Fazer a mesma coisa que eu fiz no último Último turno Acho que então... No próximo turno eu vou usar Nourish É arriscado, mas eu tenho vantagem em campo Vantagem mínima Mas eu tenho Nourish pra ganhar 2 Mana Crystals Pra... No próximo turno eu poder invocar Cairne Bloodhoof Tudo maroto E... Bom... Dair Wolf Alpha Vai ser... Dureza Um tá bufando o outro E se eu... E se ele invocar alguma coisa Ele vai... Infelizmente eu vou ter que bater em alguém E... Não vou poder usar a estratégia que eu estava pensando Deixa eu bater no... Deixa eu eliminar aqui E acho que eu vou fazer 4 e-taunt Tornou um 3-6 Tornou um Fan Creeper Porque... É... Eu até gosto um pouco de Fan Creeper Mas... Próximo turno eu vou com certeza invocar Cairne Bloodhoof Porque Cairne Bloodhoof é foda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai com alguma coisa Vai, 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 vai Vai O duro é que se... Quem... For silenciado Ele é um Yeti de 6 Mana O que é ruim Mas... Ele é um excelente álcool de... Taut Outra coisa que eu posso fazer no próximo turno é... Oh, Stranglehold Tiger Hum... É... O que eu posso fazer nesse turno... Ou ele bate E eu posso... Fazer meu plano direitinho Ou eu posso fazer o Flech In The Go Hum... Tive uma ideia Então invocar o Flech In The Go Bater no cara O Flech In The Go O Flech In The Go Vai ganhar um de... Um de dano E... Focar direto No próximo turno... Caramba... Eu perco o meu Daunt e eu... Fico a um ponto de invocar o Idle Bark Protector Que... É foda É... É muito bom É... É... As minhas possibilidades são no próximo turno invocar a Soul Of The Forest... Ou... 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 Eu posso invocar a Soul Of The Forest... Pra... Dar valor pros meus Minions... Ou... Eu posso usar Starfire... Que é um Burst de 5 de dano... Mas eu só gosto de usar Starfire pra finalizar os jogos... É como se fosse o Mind Blast de um... E um Priest... Explosive Shot... Ai... Doeu... Hum... Ele me atacou direto... Vamos ser franco... Não deveria ter feito... Puts... É... Eu vou ter que usar Starfire... Nele... Uh... Daí eu posso usar isso... Mark of the Nature... Deixar em Taunt... Joia! Um 5x5 no campo... Joia! E ainda que... Conforme ele vai matando... Ele vai ganhando... Ataque... Ou eu poderia ter dado mais... Nove... E ter dado um Burst... Mas eu não sei o que ele pode fazer depois... Não... Segredo... E é de... Dois de... Merda... Então... Eu não sei o que pode ser... Outro Stargo Horned Tiger... É... Joy... Primeiro... Vamos bater no cara... É... Não é nada que eu tava pensando... Então... Oh... É Snipe... O bom é que... Cain Bloodhoof é... Eu acabei de tro... Supernar ele... O... O... Oito barra seis... Pouca coisa... Mas... É... Consigo vencer... Unleash the Hounds... Não... Tem o Taunt... Desculpa... Vai ter que eliminar o Taunt... Tudo bem... Aí ele morre... Bane Bloodhoof... Olha que joia... E ainda tem o... Warg Infiltator... Invisível... Então dá pra... Os dois baterem... Finalizar o jogo... Ou eu posso invocar... O Iron Bar... Protector... E... Simplesmente... Dá Shutdown... Ou eu posso invocar... Solve the Forest... Também é uma boa... Solve the Forest... Nourish... E sacar três cartas... E dar um Death Rattle... Pra eles... Oh... Uau... Brouxei agora... E o pior que ele tem... Segredos... Hum... Ó... Aham... Matou... Tive uma ideia... Eu faço isso... Flash em Rigu... Oh... Outro Sniper... O Art Jor... Então esquece meu plano original... Bate... Bate... Bate nele... E... Pronto... Eu tenho o Treant... E o... Banho Bloodhoof... Eu continuo com duas cartas... Suficientes pra matar ele... Pra derrotar ele... Mais um segredo... Mas o bom é... Deve ser... Explosive Shot... Então o que eu vou fazer... É... Primeiro... Bate nele... Vou sacar... Vou tentar bater nele... Vou sacar... Vou tentar bater nele... É... Explosive Shot... É... Acabou de resetar o campo... Mas... Isso deixou suficiente... Para eu invocar o Iron Back Floor... Protector... E... Simplesmente... Ele vai... Ele é imorrível... Ele é imorrível... Mas... Meu Deus... Essa partida sozinha... Dourou 10 minutos... Ixi... Maria... Jóia... Jóia... Ah que joia... Ia evoluir para... Lepernome... Mais um ranking... Oh yeah... Será que eu... Jogo mais uma... Porque se você jogar 3... É... Vai... Vou jogar mais uma... Mas... Acho que eu vou pegar... É... Uh... Vai a... Valir a sanguinar... Não... Esse é o nome dela em... Inglês mesmo... Não é... Uma tradução porta que o... Halfstone Brasil fez... Não... Não são traduções portas... Mas... É... São... Transliterações... Coisa que eu gosto muito... Sabe o... 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 Malfurion... Tempest Fúria... Oh oh... Eu vou perder... Uh... Tem um early game decente... Uh... Tem um early game decente... Olha ele de novo... Mas eu... Dessa vez eu vou sacrificar os dois... Vou tirar os... Jogar os dois para o meu deck... Um Yeti... Eu tenho um early game decente... Mas eu queria o... O... Ringleader... Pra fazer a... Truquinho tosco dele... Coin... Ringleader... Daí eu já tenho três... Dois minions... Dois dois e dois um... No campo... Mas... Já que não tem... Eu vou ter que invocar o... Wargen Infiltrator... Próximo turno provavelmente vai ser... Deadly Poison... Não... Deadly Poison não... Adaga... Daí no terceiro turno... Acredito que seja um Yeti... Para manter vantagem no early game... Eu espero que você goste da minha intenção... Oh! Nova Centineer... Eu não gosto muito dela não... Não mais... Porque ela... Pronto... Pode ser limpada com qualquer coisa... Uma Wicked Knife... Uma... Qualquer coisa assim... Ah... Deixa eu ver... Knobo lefroso... Ha! Ele não pode fazer isso... Porque eu estou invisível... Então ele vai me dar o dano direto... Nessa brincadeira toda... Eu já tenho 25 danos... Que é bem... Chato... Vou invocar o Yeti... Pronto... Já tem um monstro... Bem forte no early game... A única coisa que vai me ferrar... É se ele dá Polymorph... Mas mesmo se ele der... É... Um... Tear a menos... Para eu me preocupar... Hum... É Polymorph? Não... Fireball... Ah... Ele vai tentar me dar Burning... E aí... Eu odeio essa estratégia de... Vou tentar bater nele... Ah... Deixa eu ver... Vou usar minha faca... Para bater nele o máximo possível... E eu vou tentar forçar ele a usar Fireball... No Borg Infiltrator... Para diminuir... A mana... Possível dele... Mas eu tenho vantagem na... No campo e... Tamo com o mesmo número de cartas... Eles nunca vão saber... Não tem... É... É... O deck dele é... Focado em... Matar muito... Arque Jorge... Eu vou tentar... Bater nele... Bater nele... Bater nele... Bater nele... Aqui vamos... O Dura aqui... Ele já tem... Não... Ele... Pode me matar... Rapidamente... E eu não... Eu preciso... Eu dependo de Minions... Eu tô tentando forçar ele a usar... Fogo... Daí eu posso invocar o Kane Bloodhoof... Ah... Ele tá sem cartas... Ele tá sem cartas... Joia... Aqui em Explosion... Droga... Mas... Pronto... É um excelente... Campo... Um Yeti... E o Kairn Bloodhoof... E a não ser que ele tenha um Flamestrike... Eu consigo vencer... Fireball... Eu não ligo muito... Poderia ter usado o Fireball no outro cara... No meu inimigo... Mas... Tudo bem... No meu Minion... No... Yeti... Pra ele sobreviver a um turno... Mas... É... Ele não pensou nisso... Well Played... Well Played... Dread Cursayer... É inútil agora... Mas... Vamo invocar... Vamo ativar isso... Vamo ativar isso... Aham... Daí bate nele... Bate nele... Bate nele... E é GG! Agora... Por que eu fiz tudo isso? Pra quem... É fã... Wow... Colei pro nível 23... Pra quem é fã de... World of Warcraft... 3 vitais... Você ganha uma montaria... Um Heartsteed... Joia... Eu não gosto de World of Warcraft... Mas... Tudo bem... E... É isso... Isso foi Hearthstone... Isso... Finalmente lançou... Eu tô no nível 23... Olha que joia... E... Obrigado por assistirem... Até... A próxima! Até a próxima!